Queria o prazer do amor, assim desejando estou Só vou sossegar quando te conquistar Botar todas as cartas, vou na mesa pra decidir Quem sabe lutando eu vou conseguir Queria o prazer do amor, assim desejando estou Só vou sossegar quando te conquistar Botar todas as cartas, vou na mesa pra decidir Quem sabe lutando eu vou conseguir Sem conseguir, joguei com os dispara, dela sem favor Sem conseguir, desfeitiço da minha e seu amor Sem conseguir, tomei mão de arruda pra fluir No corpo, tô no mal, sem conseguir Sem conseguir, joguei com os dispara, dela sem favor Sem conseguir, desfeitiço da minha e seu amor Sem conseguir, tomei mão de arruda pra fluir Do corpo, do mal, sem conseguir Sem subornar Sem subornar Sem subornar teu coração Sem subornar teu coração Sem subornar teu coração Sem conseguir, desfeitiço da minha e seu amor Sem conseguir, desfeitiço da minha e seu amor Sem subornar teu coração Sem subornar teu coração Sem subornar teu coração Sem conseguir, desfeitiço da minha e seu amor Com conseguir, desfeitiço da minha e seu amor Sem conseguir, desfeitiço da minha e seu amor Sem conseguir, desfeitiço da minha e seu amor Com a esperança de aprendiz Juro que vou te fazer 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 Juro que eu vou te fazer Juro que vou te fazer Juro que vou te fazer Tantas belezas deixadas nos cantos da quinta Quero e lhe ter beleza procuro encontrar E quando o sonho se torna esperança expedida E a beleza de você viver se tratar Minha beleza e pronto no samba que faço Minha tristeza se torna um alegre cantar É, toda é do samba, dentro do peito Sem a cabeça do samba eu não posso ficar Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a forma de sua oração Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba Eu sou a verapora, eu sou a canção Quantas noites de tristeza em mim consola Tenho como testemunha a minha viola Mas se me falta, eu não sei o que será Sem a cabeça do samba eu não posso Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a forma de sua oração Eu não posso ficar, eu juro que não Eu não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a forma Bonita em ma cabeça Já fui batizado na roda de bamba O samba é a forma de sua oração Já fui batizado na roda de bamba O samba é a forma de sua oração O samba é o samba O samba é a forma de sua oração O samba é a forma de sua oração Quando você chegou pra mim foi toda jurada Tanta promessa desse amor não mais ter fim Agora vejo, foi somente um desejo Simplesmente um desejo pra mais uma putzão Enquanto eu me apostei todas as cartas Nesse amor que me descarta, só a dor desse ilusão Vou refazer minha vida, mudar o seu telefone Ficar que será ferida, mudar o seu sobrenome O que restou de nós dois, vou apagar da lembrança Que não vou mais me entregar, ver tudo em amor Vou refazer minha vida, mudar o seu telefone Ficar que será ferida, tirar o seu sobrenome O que restou de nós dois, vou apagar da lembrança O que restou de nós dois, vou apagar da lembrança Minha revolta tá na sua ingratidão E meu amor, quem sem jogo não merecia Uma partida sem deixar a explicação Quando você chegou pra mim foi tanta jurada Tanta promessa desse amor jamais ter fim Agora vejo, foi somente um desejo Simplesmente um desejo pra mais uma putzão Ficar que será ferida, mudar o seu telefone O que restou de nós dois, vou apagar da lembrança E não vou mais me entregar, ver tudo em amor E não vou mais me entregar, ver tudo em amor E não vou mais me entregar, ver tudo em amor Eu vou refazer minha vida, mudar o meu telefone Cinalizar as feridas, tirar o seu sobrenome Porque eu sou de nós dois Com a batalha de praça Não vou mais me entregar Feito criança Não vou mais me entregar Feito criança Não vou mais me entregar Não vou mais me entregar Feito criança Falei ela Falei ela Falei beer Feito criança Falei bem Real com os seus filhos Existe criança Falei Anti-l scream Uma vida Lei MAG Quando eu não puder pisar mais na vida Quando as minhas pernas não puderem adotar Levarem o corpo junto com o meu samba E o meu anel de bamba entrego a quem mereça usar Mas quando eu não puder pisar mais na vida Quando as minhas pernas não puderem adotar Levarem o corpo junto com o meu samba E o meu anel de bamba entrego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do povo esquiando Minha escola perdendo a venda, pico de mestre Mas com o carnaval Antes de me despedir Deixa o samba estar mais novo O meu pedido final, final Antes de me despedir Deixa o samba estar mais novo O meu pedido final Isso bem, vocês, vocês Não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar O povo é feito de samba E o povo é feito de samba Não deixo o samba morrer, não deixo o samba acabar O bom foi feito de samba, e só há mais de samba Mas quando quando eu não pude apesar mais na perigão Quando as minhas pernas não puderem aguentar Devar meu corpo junto com meu samba E o meu anel de baba, me trevo a quem mereça usar Eu vou ficar, no meio do povo esperando Minha escola perdendo ou ganhando, mais um carnaval Antes de me despedir, fechar o sapista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir O bom foi feito de samba, e só há mais de samba O bom foi feito de samba, e só há mais de samba O bom foi feito de samba, e só há mais de samba Que bonito, hein? Som maior, som maior Boa tarde a todos Esse é o Arpito de Mestre Prazer em mim estar com vocês aqui Alegria, alegria Quem tá gostando faz barulho! Muito bom, muito bom, mas pode ser melhor, hein? Quem tá gostando faz mais barulho! Legal, hein? Eu vou perguntar, e eu sei que muitas vezes eu mandei, hein? Vixe de lado E da cabeça E agindo assim Para o teu coração É que me dá experiência Se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim Me dediquei, mas foi tudo em vão Pra querer se lamentar Sem sua vida Pode encontrar Quem tinha a mim Com toda força e amor Assim Submo virado Tem que lutar e cantar No seu coração No seu lar, vem Só sem pegar A quem te merecer Não estou dando nem me derrubou Como te falo de mim O meu conselho é pra te ver Mas tem que lutar, vem Tem que lutar, lutar No seu coração Só sem pegar A quem te merecer Não estou dando nem me derrubou Como de tarde eu disse O meu conselho é pra te ver Deixa ele lá, vai Deixa ele lá Deixa ele lá Esse machacão Pega a cabeça Simplesmente o mal Já agiu assim Será vital Para o seu coração É que cada experiência Se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim Me dediquei, mas foi tudo em vão Pra querer se lamentar Se sua vida pode encontrar Quem te ama Quem te ama Com toda força e a dor Assim Só comerá A dor Tem que lutar Tem que lutar Não se abater Não se abater Não se abater Só sem pegar Só sem pegar A quem te mereceu Não estou dando nem me derrubou O meu conselho Tem que lutar Tem que lutar Tem que lutar Não se abater Não se abater Só sem pegar Só sem pegar A quem te mereceu Não estou dando nem me derrubou Como de tarde eu disse O meu conselho é pra te ver O meu conselho Meu conselho é pra te ver, feliz Meu conselho é pra te ver, feliz Oi, sensato, ó, direito Oi, sensato, te espero pra ver Sensato de ver Nada de solução, porque eu me vi Eu quero ver, eu quero ser feliz Isso é mesmo que eu me consegui Do acalado da paixão Foi desprezado e marcoado Por alguém que abutou Meu coração é pra te ver Foi desprezado e marcoado Por alguém que abutou Meu coração é pra te ver Destino Por que fazes assim Tenha pena de mim Veja bem Não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver numa de felicidade Com alguém que me ama De verdade Destino Destino Por alguém que me ama De verdade Não mereço Não mereço Não mereço Não mereço Do mundo Joga as cascas pra lá Joga as cascas pra lá Joga as cascas pra lá Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Se o senhor não tá ligado Dá licença de contar Cada onde agora está Pensa de pessoal Era uma casa mera Palacete Assombrada Foi aqui seu poço Que eu mato Doce E o joga Dizendo Construir Depois Nossa namorada Mas um dia Nós nem podemos celebrar Ver os homens Faz ferramentas Jogando de amor Dizendo O que? Perdemos todas Nossas coisas E fomos Pro meio da rua Apreciar A demolição Que despeza Que eu mais sentia Cada tava que varia Doía no coração Mato o poço quis gritar Mas em cima eu falei O que? Os homens tá com a razão Nós arranjamos a outro lugar É certinho Só se conformemos Quando o Joga falou Que Deus dá o fio Conforme o cobertor Que hoje nós pega a palha Nas camas com o jardim E pra esquecer Nós cantemos assim Saudosa maloca Maloca querida Vindidão que nós fazemos Mais felizes Em nossas vidas Saudosa maloca Maloca querida Vindidão que nós fazemos Muitas felizes Em nossas vidas Joga as cascas pra lá 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 Meu bem Joga as cascas pra lá 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 Meu bem Meu bem Meu bem Maravilha